Maio, mês de Maria, mês das mães. Segundo domingo de maio, comemora-se o Dia das Mães. É o momento que faço essa grande reflexão sobre o Dia das Mães. Sabemos que o Dia das Mães é todos os dias, mas que tem sempre um dia especial. E que nesse dia especial do Dia das Mães, as famílias se encontrem. Dia das Mães significa recomeço, porque eu recomecei minha vida a partir do momento que eu ganhei essa família, ganhei essa mãe que eu tenho hoje. Para mim ser mãe é uma coisa muito linda, muito boa, porque escutar um filho chamando de mãe é um privilégio que é só pela graça de Deus mesmo. Então, para mim ser mãe é uma coisa muito linda, muito forte, que eu amo ser mãe. Eu me sinto realizado pela família que eu tenho e pela mãe que eu tenho. Mãe é aquela que faz tudo, muitas vezes chorando, cantando, sorrindo, mas com o coração aberto para o aconchego do seu lar. Nesse Dia das Mães, em nome da Administração Municipal de Catanduvas, quero levar essa mensagem que chegue a todos os lares, não só do nosso município, mas do mundo inteiro. Aquela doadora da vida, que nós devemos a palavra maiúscula, gratidão por todas as mães. Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães!